A cineasta acredita que o país está vivendo um momento positivo, com uma crescente valorização das produções nacionais no cenário internacional. Aqui não tem um bom momento, cada vez tem mais produções, cada vez mais filmes, viaja o mundo, desde a América Latina até a Ásia, e acho que também é um momento para nos proporcionar ao público local, para dar-nos mais oportunidade. Destacou ainda a relevância de educar as novas gerações sobre a importância do cinema, promovendo um maior acesso às produções nacionais. Cada escola que me pergunta se conhece algum cineasta cabo-verdeano, é escassado. E acho que também é nosso papel, nós cineastas produtores, para não mudar isso, para não ir para as escolas, para não contar, porque já há 26 jovens que não estão na plateia, têm esperança que estão para lembrar, ah, tem esse cineasta, tem cineasta, e talvez, espera que estão perto desse interesse para esse tipo de cinema. E também para hoje o cinema junto, porque é outra história de olhar na móvel, outra história de olhar na televisão, é outra história de olhar junto, e depois poder falar sobre o que não olhar, sobre o que não sentir, e acho que é super importante. O Dia Mundial do Cinema, celebrado anualmente em 5 de novembro, é uma data que homenageia o poder do cinema como arte e sua capacidade de unir culturas, contar histórias e refletir sobre a sociedade.